Salve pessoal, prazer, John Felizberto Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer aqui uma fonte, uma fonte caseira para se utilizar no seu som, ou até mesmo carregar a bateria se quiser ligar em CD Play, AB2000, Modus, TS400, uma fonte de alimentação básica, mas que funciona bacana, beleza? Vou medir aqui a tensão AC do trafo para vocês pegarem a referência aí e conseguirem então vamos aqui, está na escala de até 200V AC colocando aqui nos fios do secundário, pessoal, aqui onde saiu 12V vamos ligar agora na rede elétrica e vamos ver quanto temos na saída aí pessoal, lembrando que aqui no canal tem vários vídeos de, ó, temos 11.6 tem vários vídeos de fonte automotiva carregador de bateria aqui no canal, você pode entrar vamos utilizar essa ponte edificadora GBJ1006 tem vários delas aqui, sobrando de vez em quando eu gravo aqui um vídeo para o pessoal, então vamos lá pessoal, tem 4 pinos aí vamos utilizar também um capacitor eletrolítico de 35V por 2200μF já mostro para vocês mais de perto aí vamos utilizar também outro capacitor em paralelo 3300μF, que é o UFI por 35V no caso aqui também pode utilizar até 25V que vai funcionar quem tiver mais capacitor, melhor ainda desligando a rede elétrica, senhores fechando aqui o multímetro vamos fazer agora o segundo passo vamos fazer vamos fazer a colocação da ponte edificadora lembrando pessoal que ela tem 4 pinos como eu estava falando o primeiro pino da esquerda é o positivo o da outra extremidade da direita é o negativo e os dois pinos central é o do fio que você vai ligar no transformador pessoal, na saída do transformador que é o secundário, beleza? tanto faz, ligar um com o outro nos dois pinos central é a mesma coisa, beleza? vai funcionar você não pode soldar nos pinos da extremidade essas ponti edificadoras você pode encontrar em fonte ATX em televisão antiga de tubo placa de TV fonte de TV também tem essas ponti edificadoras é para vocês usarem bacana em projeto de vocês, beleza? então fazendo uma saudade aí, senhores dois terminal central da ponti edificadora então agora vamos ligar os cabos de saída cabo de alimentação positivo e negativo positivo na cor vermelha e negativo na cor preta como eu falei para vocês na ponti edificadora onde tem aquele cantinho cortado na parte de cima do lado esquerdo é o terminal positivo sempre, 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 senhores essa é uma referência, beleza? para não se confundir aí é o positivo, pessoal o cantinho cortado lá se você estiver gostando da montagem, senhores da explicação aí deixa um like no vídeo se inscreve no canal para quando eu postar um vídeo novo você receber a notificação tá bom? e não me perder aí na imensão do YouTube quando precisar de fazer umas fontes, alguma coisa então vamos soldar agora o negativo negativo é na outra extremidade terminal na direita, pessoal assim, pessoal coloca ela no dissipador de calor dissipador de alumínio coloca no dissipador não tão menor, tá bom? porque se for muito pequeno vai aquecer muito dependendo da sua carga que você ligar na saída então, basicamente já está instalada aqui a ponta certificadora vou colocar aqui um zoom para ficar melhor para vocês entenderem agora o outro passo pessoal, o passo seguinte vamos colocar agora os filtros filtro capacitivo e capacitor eletrolítico onde tem essa listrinha aí é o negativo e do outro lado dos dois terminal é o positivo vamos fazer a ligação em paralelo assim mantém-se a tensão de 35 volts que é o pico deles e e soma-se a capacitância, beleza? 3.300 com 2.200, né? vai para mais de 5.000 aí então, aqui vou colocar esse cabinho na cor preta que vai ser o negativo onde vai soldar os dois terminal que estão na listrinha preta pessoal, onde é o negativo, beleza? vou falar aqui de uma maneira bastante simples para que todos possam fazer uma fonte linear caseira tá bom? fonte linear para utilizar no seu som aí que está muito famoso o pessoal fazendo som e usando em casa som residencial e automotivo tem muita tecnologia de som automotivo que a gente pode utilizar na nossa residência, beleza? então, feita aí a soldagem dos terminal do negativo agora vou fazer a soldagem do outro lado utilizando esse fio vermelho aqui, pessoal pode utilizar um cabo da mesma espessura de saída que se você for utilizar no caso aqui estou utilizando aqui mais ou menos um 2mm aí fazendo a soldagem também nos capacitou nos terminal o pessoal capricha aí tá bom? para não ficar com solda fria alguma coisa e ficar perdendo aí o contato capricha, senhores aqui é bom estagnar completamente tudo é que eu estou fazendo aqui de uma maneira rápida para que vocês peguem o macete, beleza? pessoal, que estiver gostando dá um like aí no vídeo pessoal se inscreve no canal não saia desse vídeo sem não se inscrever tá bom? pessoal, se inscreve aí no canal do cara rapaz então vamos lá pessoal ajeita aí organiza os fios que valem direitinho lá nos terminais da ponte jetificadora da ponte jetificadora da GBJ aí pessoal, lembrando que essa ponte jetificadora suporta até 10 amperes tem delas que suporta mais corrente também tem vídeo no canal estando a utilizar a KBPC 5010 que utilizamos aí até de 25 até 30 amperes pessoal vou terminar os capacitores vai nos fios correspondentes vermelho, vermelho e negativo, negativo dessa maneira pessoal agora a nossa fonte aí de alimentação temos filtragem colocando aqui uma fita uma fita isolante pessoal na parte de baixo dos capacitores para não dar algum problema quando eu for testar para vocês verem então basicamente nossa fonte caseira está pronta é uma fonte simples mas muito funcional beleza? então vou colocar agora na escala de até 20 volts DC onde tem aquele volt ali com traço assim os pontinhos corrente contínua tensão contínua o multímetro tem as garrinhas pessoal igual a saída da fonte vamos colocar positivo negativo no negativo senhores então agora vamos ligar na rede elétrica aqui é 220 volts e vamos ver qual é nossa tensão final tensão nos capacitores pessoal está a 15 volts está a 1135 então os capacitores suportam bacana senhores se você gostou meu amigo deixa um joinha no vídeo beleza? para que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas e ajudar as pessoas na eletrônica em casa 15.7 volts vou ligar aqui com uma carga esse motor de secador de cabelo isso consome energia brava pessoal funciona até 18 volts chega zine então vamos ligar então vamos ligar na saída tanto faz negativo positivo se inverter apenas vai trocar a rotação do motor então vamos ver ele funcionando pessoal também dá uma olhada no multímetro na queda de tensão beleza? ver quanto é que fica lá de acordo com essa carga bom cai um pouco em 14.4 perfeito as vezes pessoal quando vocês ligam esse tipo de fonte aqui esse tipo de fonte na bateria ela cai para 13.8 14 volts e pode manter até os 14.4 aí pode desligar o carregador e no caso eu também vou utilizar na B2000 nos módulos que vai funcionar bacana e no CD Play beleza? se a tensão não cair pessoal vocês podem tirar uma volta no secundário para diminuir um pouco tá bom a carga de vocês aí com uma CD Play então vou desligar desligar da rede elétrica senhores e eu vou mostrar para vocês que não é bom pessoal vocês batem um fio no outro para descarregar os capacitores beleza? está desligado mesmo assim temos 15 volts lá a tensão os capacitores eles armazenam energia elétrica então é bom descarregar no cooler pode botar também um cooler para tirar esfriado beleza? tirar essa lapodezinha aqui de seta de moto para descarregar os capacitores mas estando na carga senhores a carga descarrega eles beleza? aqui é porque eu desliguei e a fio de seta vazio se você gostou deixa um like amigão se inscreve no canal vai ter vários vídeos como esse vários e vários tá bom? quem gostou pessoal dá um joinha aí no vídeo tá bom? se inscreve para quando eu postar um vídeo novo você receber a notificação estou deixando aí na tela final senhores vídeo para vocês clicar e assistir também de montagem de fonte carregadores e bateria e outros projetos aí então você pode depois ver os meus trabalhos aqui no canal fiquem todos com Deus pessoal tchau 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 tchau